O tiro de guerra 04007 de governador Valadares realizou na manhã do último sábado a solenidade de incorporação de 200 novos atiradores. A cerimônia iniciou-se com a abertura dos portões do órgão de formação da reserva realizada pelo diretor de ensino, o prefeito de governador Valadares, André Mello, acompanhado do pai dele, seu José Miguel Mello, que inclusive, Lamorinha, é o atirador veterano da turma de 1961. Olha ele aí, ó. Durante o evento, houve a execução do Hino Nacional Brasileiro, leitura da mensagem especial do comandante do Exército, que por sinal, essa mensagem especial foi lida por esse nobre comunicador que vos fala. Sou eu, palidamente, Nicoméde Feliz de Moura, fui escolhido para tal. Obrigado aí ao chefe de instrução do tiro de guerra, nosso querido subtenente Goulart, por ter nos indicado nosso nome para fazer a leitura, representando aí o... Pensou, Lamorinha, eu representei o comandante do Exército do Brasil. O que é, bá? Hã? Teve entrega de insígnias aos ingressantes, né, feita pelas famílias, e passagem da flâmula do TG. A solenidade contou com a participação de autoridades civis e militares, além de familiares dos jovens atiradores, né? Abraçar meu primo César, que estava lá agarradinho também, né? A mira toda lá. Deixa aqui eu aproveitar para cumprimentar o chefe de instrução, subtenente Goulart, a quem agradeço a honra de ter representado aí o comandante do Exército Brasileiro, né? Na leitura da mensagem, né? Foi o porta-voz dele lá. Porta-voz ad hoc, assim que fala. O sargento Marcelo, instrutor, também instrutor sargento Golfeto, e o sargento Júnior Fenômenos, aos funcionários Agenor, Bruna, Daniel, Josefa, aos estagiários Breno, Cruz e Vinícius, e também aos funcionários da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazeiro e Turismo, que deram aquele suporte lá, né, na parte de som. Parabéns a todos, viu? Cumprimentar todas as representações das Forças de Segurança que estavam lá. Eu cumprimentei, tirei foto com muita gente, saí rápido, que eu tinha um compromisso, mas fiquei feliz de estar com vocês lá no TG04-007. Sentido Ordinário Marcha. Ouviu isso, Lamonê?